E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ, aumente o som que essa galera quer pular E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ, aumente o som que essa galera quer pular Pular, pular Vem, que hoje vai ter festa Ouça esse som Se deixe envolver Oh, vai, dançando a noite inteira E sinta a emoção, vai conquistar você E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ, aumente o som que essa galera quer pular E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ, aumente o som que essa galera quer pular Pular, pular, pular E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ, aumente o som que essa galera quer pular E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ, aumente o som que essa galera quer pular Pular, pular, pular